Música Laboratório de análise de combustão da UFMG tem equipamento exclusivo no Brasil. Prisões do Mensalão. Especialista da UFMG comenta polêmica. E ainda hoje, simpósio nanotecnologia e fica a dica sobre reciclagem. É agora no Circuito FMG. Música Boa noite. Investigar as etapas da combustão interna. É esse um dos principais objetivos do Laboratório de Análise de Combustão da UFMG. A repórter Janaína Coelho foi conferir de perto o único motor no Brasil capaz de realizar esses estudos. No motor monocilíndrico único do tipo na América Latina são visualizadas 500 combustões por minuto. Nas imagens feitas por esta câmera de alta velocidade, o processo em câmera lenta. Aqui são analisadas as etapas da combustão interna de um motor. O objetivo desse motor é desenvolver o processo de combustão de um combustível de origem fóssil ou de um combustível alternativo. Com a grande vantagem de utilizar o motor para fazer isso. E o que a gente tem hoje, o acesso que a gente tem à câmera de combustão, devido à parte ótica do motor, permite visualizar tanto a formação da mistura ar-combustível quanto o processo de combustão como um todo. De forma que a gente consegue hoje tratar as emissões provenientes da combustão dentro da câmera de combustão. Então, entender o fenômeno da combustão no motor para conseguir, por exemplo, reduzir a emissão de CO2 de um combustível fóssil ou de um combustível alternativo. Com as pesquisas, além do desenvolvimento de novas formulações de combustíveis, uma das expectativas do laboratório é contribuir para a redução da emissão de gases poluentes na atmosfera. O indicador principal era a emissão, o gás que estava saindo, a concentração dos poluentes que estavam saindo pelo escapamento. E com base nessa concentração, você alterava os parâmetros do processo de combustão até que se conseguia chegar ou atingir um determinado nível de emissão. Só que hoje a gente consegue visualizar com câmeras de alta velocidade com a parte ótica do motor, visualizar o que está acontecendo na câmera de combustão. Então, é um processo que a gente agora vai tratar a combustão não mais como produto, e sim como o fenômeno da combustão dentro do cilindro. Além do ensino, o laboratório realiza parcerias com empresas privadas. Nesta, o grupo trabalha no desenvolvimento de um motor de injeção direta 100% etanol. Hoje a gente está pesquisando a injeção direta de etanol para motores de ignição por centelha, que é uma coisa que ainda é nova no Brasil, motores de injeção direta, e principalmente funcionando com etanol. Então, como a gente tem o etanol como principal combustível hoje, que compõe a nossa matriz energética, o estudo que está sendo desenvolvido é um motor conceito para trabalhar especificamente com esse etanol. Formado na UFMG, Carlos já está no mercado, mas ao participar do projeto, ganha um reforço e tanto no currículo. Uma carta na manga, porque eu sou um profissional diferenciado com essa bagagem toda. Um estudo desbravador, entendeu? Ele agrega muito valor ao nosso currículo e à nossa experiência. Já para este aluno de graduação, uma oportunidade única de ser um dos poucos estudantes no Brasil a ter contato com o equipamento. É um investimento da universidade para a nossa capacitação tecnológica. Com estes laboratórios, a gente tem a oportunidade de vivenciar, ter acesso aos equipamentos que as indústrias já têm, equipamentos que universidades fora do Brasil já possuem há muito tempo, incentivando a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico mesmo e a capacitação de cada um aqui dentro da universidade. Para nós, alunos de graduação, é uma oportunidade única. A gente pode ter contato com, principalmente eu, que sempre gostei dessa área de motores, com o que eu sempre gostei de fazer e aqui dentro você pode fazer todas as atividades que você quiser dentro da área de motores e da mobilidade. Nanotecnologia aplicada à saúde é tema de seminário na UFMG. Até amanhã, a Faculdade de Farmácia da Universidade recebe o evento. Pesquisadores brasileiros e estrangeiros participam de palestras e conferências. As informações completas você confere no site simposionanotecnology.com.br Após seis anos, o processo do mensalão passa por uma etapa histórica. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, determinou a execução da pena de 12 dos 25 condenados. 11 dos 12 mandados de prisão do processo do mensalão já foram executados. Estou aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Bruno Reis. Bruno, que balanço o senhor faz do processo do mensalão? Bom, eu acho que ainda vamos ter que aguardar um pouco para fazer um balanço. Embora já tenha se passado muito tempo desde a denúncia, o julgamento foi ano passado, tem só um ano. E como ele mudou esse julgamento, os critérios pelos quais se enquadram crimes, acusações e processos de corrupção no país, só o futuro vai dizer se o julgamento vai se constituir como um divisor de águas, em que havia um jeito de julgar antes e outro depois, ou se ele vai se tornar um caso isolado. Ou seja, nesse caso, um julgamento de exceção que aplicou critérios mais duros uma vez para nunca mais. Então isso é algo que a gente vai ter que aguardar, porque é o que vai definir o destino desse julgamento na história. Bruno, e foram presos grandes nomes do PT, né? O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-presidente do PT, José Genuíno, né? Como fica o Partido dos Trabalhadores diante disso tudo? É, o impacto do Mensalão no PT foi importante, foi traumático, mas já foi sentido. A própria presença da Dilma Rousseff na presidência é resultado do Mensalão e é sintoma disso. A Dilma chegou à Casa Civil durante o escândalo do Mensalão. José Dirceu era quem estava lá antes. E a partir da Casa Civil, ela se tornou candidata a presidente em boa medida porque o escândalo tinha produzido uma poda geral no comando político do partido. Então, criou-se a circunstância de que uma pessoa sem história eleitoral e que tinha se filiado ao PT apenas um ano antes de virar ministro, veio a ser candidata a presidente depois do Lula. Agora, porém, eu acho que, enfim, isso já está contabilizado e já está assimilado e não vejo desdobramentos eleitorais relevantes para o futuro nisso, né? Já em 2012, já não teve impacto que fosse muito detectável. O PT fez o prefeito de São Paulo durante o julgamento. Então, eu acho muito improvável que alguma coisa relevante aconteça no ano que vem, nas eleições, por causa da execução da sentença. Professor, além do deputado federal José Genuíno, nós temos também Valdemar Costa Neto e Pedro Henrique, que também são condenados do Mensalão e devem ser presos, né? Além do já preso o deputado federal Nathan Donadon e agora nós temos vários parlamentares presidiários no Brasil, né? Como que fica isso? Bom, eu acho que um dos aspectos mais interessantes relacionados com isso é o fato de que a maioria desses sentenciados no Mensalão, no caso dos políticos, acho que todos eles, pegaram penas que lhes facultará o regime semiaberto. Nesse caso, a ideia é que ele, enfim, tem que passar a noite em regime semiaberto, o preso passa a noite na cadeia e sai durante o dia para trabalhar. No caso dos deputados, sai para trabalhar e exercer um mandato que lhes foi dado pelo eleitor, né? Então, resta ver como vai ficar a questão da disputa entre o Supremo e a Câmara a respeito dessa prerrogativa de com quem fica a decisão de caçar ou não o mandato. Eu entendo que sim, esse é um assunto que deve ser separado, né? O Supremo examina provas e emite uma sentença condenatória, digamos, caso veja provas suficientes de uma pessoa qualquer, né? E a Câmara ou o próprio eleitorado emite um juízo político a respeito de quem deve exercer mandatos, né? O eleitor ao votar e a Câmara que se responsabilizar politicamente por essa decisão. Então, eu acho que provavelmente isso é algo que ainda vai dar pano para a manga porque vai render muita confusão a eventual presença de pessoas sentenciadas, condenadas, cumprindo pena em cadeia e exercendo um mandato de representação popular paralelamente à ficha limpa, que eventualmente os impede de serem candidatos. Então, é algo que a gente ainda vai ter que firmar a jurisprudência e costumes quanto a isso. E já há casos como esse de parlamentares presos em outros lugares do mundo? Sim, sim, né? Tem pelo menos um caso bastante notório. Durante regimes ditatoriais e repressivos, isso é comum, né? Em que eventualmente tem um parlamentar qualquer que é preso. Mas eventualmente nesses casos também não há nenhuma garantia legal para ninguém, mandato nenhum. Mas no caso, há pelo menos um caso na história dos Estados Unidos em que um parlamentar foi preso durante, no fim do século XVIII, durante o presidente era John Adams. O parlamentar da oposição foi preso, acusado de sedição, e ficou seis meses na cadeia e durante esses seis meses venceu o mandato dele. E acontece que ele foi reeleito enquanto estava na cadeia. Nem fez campanha nem nada, mas foi reeleito, saiu de lá, assumiu imediatamente sua cadeira, ou seja, ele permaneceu deputado o tempo todo, e lá no Congresso pôde emitir o voto decisivo a favor de Thomas Jefferson, quando teve que ser decidido no colégio eleitoral, na Câmara dos Deputados, depois de que ninguém conseguiu maioria no colégio. Enfim, detalhes da história. Mas há precedente, a premissa dessa questão é exatamente essa. Uma coisa é a sentença condenatória emitida pelo judiciário, a respeito de provas de um processo qualquer. Outra coisa é a imputação àquela pessoa de um mandato popular ou não. Então, quem decide isso é a população ou quem a represente, no caso a Câmara dos Deputados. Muito obrigada, Bruno Reis, pela entrevista. Laura Marques para o Circuito FMG. Dia da reciclagem. A data é comemorada nesta sexta e o Fica Dica traz recomendações sobre como reciclar. Na dica de hoje, a coleta seletiva. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre coleta seletiva. A coleta seletiva de materiais recicláveis, ela compõe da compra consciente, onde a pessoa, nós hoje, precisamos pensar bem que tipo de mercadoria, de produtos que a gente está comprando. Vamos procurar comprar daqueles fabricantes que preocupam com o meio ambiente e, se possível, com materiais retornáveis. E outra coisa, para você fazer uma boa coleta seletiva, você tem que ter um descarte correto. Saber para onde você está entregando esse material. Levar esse material, esses resíduos da nossa casa, materiais de cooperativas de catadores e procurar retornar todos os nossos recipientes para as indústrias de reciclagem. Você, consumidor, é o elo importante nessa questão e nessa logística da coleta seletiva. Faça a sua parte. Fortaleça a política nacional de resíduos sólidos. Amanhã, a dica é sobre plásticos. Fique ligado! Mais um prêmio para o FMG. A professora Viviane Bircal, do curso de Engenharia Química da Universidade, é a vencedora do primeiro prêmio Cultura Empreendedora Sebrae Minas. O projeto trata de uma disciplina optativa que foi ofertada para o curso de Engenharia Química a partir de uma necessidade, de uma falta da formação em humanidades que a gente tem no curso de Engenharia. Então, isso foi detectado pela coordenação. A gente não tinha um perfil que trata sobre empreendedorismo, gestão e inovação. E essa necessidade vem, então, de professores, da coordenação e dos próprios alunos que manifestaram. Qual foi a importância de ganhar um prêmio? A importância foi a gente perceber que, realmente, há uma valorização dessa prática do ensino, da aplicação do empreendedorismo, da gestão e inovação, mesmo numa área que não seja exatamente assim. Por exemplo, a engenharia é extremamente técnica. Então, que isso também é necessário e é valorizado. Então, isso, com certeza, vai fomentar outras iniciativas parecidas. Nós já vamos ofertar a disciplina novamente. Esse ex-aluno nosso vai ser responsável pela disciplina a partir do próximo semestre. E nós vamos abrir não só para o curso de Engenharia Química, mas para todas as engenharias. O Circuito FMG de hoje termina agora. Obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti